Nesta prosa semanal aqui com vocês, que eu faço a convite do Marcelo Campos, eu queria hoje tratar dos indicadores da falta de cultura. Eles são muitos e às vezes eles são pequeninos. Por exemplo, foi encontrada uma petição de um advogado que estava cuidando do inventário, em que ele diz assim, Ah, entre os bens deixados foi encontrado um crucifixo da marca Inri. Isso não é lenda. Foi comprovado que ele escreveu assim. Então, por que é importante olhar esse indício, esse detalhe? É porque essa inscrição, Inri, que está nos crucifixos, está em muitos outros lugares, não apenas nos crucifixos afixados, que nós vemos por toda parte, porque nós compomos e integramos uma civilização ocidental cristã, com diversas religiões, e religião não se discute, a gente respeita a religião do outro, não é? E não quer... é uma falta, inclusive, de educação, desrespeitar, uma falta de cultura, a religião do outro. Cada um professa a religião que quiser. Nós vivemos num país em que o Estado é laico, e que respeita a liberdade de crença. Este Inri são iniciais da frase Iesus Nazarenus Rex Judeorum, uma frase em latim, mas que foi escrita também em grego e em hebraico, e que o procurador da Judéia, Pôncio Pilatos, mandou afixar acima da cabeça de Jesus, na cruz, para explicar ao povo que lia, e ali todo mundo entendia hebraico, que era a língua do templo, entendia grego, que era a língua de comércio, e entendia o latim, que era a língua da vida, das leis, porque o direito romano, da vida cotidiana, porque o direito romano tinha sido imposto, e era imposto onde quer que chegasse o Império Romano. E o nosso direito ainda é romano, não vou me demorar aqui, mas, por exemplo, não tem tradução para habeas corpus. Por que que este advogado, repito, não é anedota, é verdadeiro, o caso foi documentado? Por que que este advogado escreveu um crucifixo da marca Inve? Ele ignora um fato da civilização ocidental cristã a que ele pertence. Então, isto é um índice da sua falta de cultura. Se ele não tem um lastro cultural, se ele não tem um mínimo de caldo cultural, o mínimo minimorum, como a gente dizia em latim lá na nossa adolescência profunda, o mínimo minimorum, o mínimo dos mínimos, ele não vai exercer bem a sua produção, a sua profissão, porque ele exerce o direito, e para o direito é fundamental conhecer algumas expressões latinas. Mas Inve, não saber o que é Inve, ou confundir, dizer que Inve é a marca do crucifixo, Bom, de passagem, queremos dizer que o Pilatos mandou, então, colocar lástima da cruz, esta frase em latim, hebraico e em grego, para explicar o motivo da condenação. Iesos, Nazarenos, Rex e Odeorum, Jesus Nazareno, rei dos judeus. O latim não tem jota, então escreve com i, Iesos, Iudeorum, Iesos, Jesus, Rex, rei. Primeiro, Iesos, Nazarenos, o N é de Nazarenos, que ele era de Nazaré, Iesos, Nazarenos, Rex e Odeorum. As letras que estão ali, I, N, R, I. Ao ignorar isso, ele dá um indício de que ele não tem base cultural suficiente. E esta base cultural, ela vem, sobretudo, através dos livros, por meio dos livros que você lê. Em todas as profissões, tem que saber cultura geral. Então, o que eu quero dizer a vocês é uma pequena perguntinha, não é? O que vocês estão lendo, aqueles que estão nos vendo aqui e nos ouvindo? Que livros estão lendo nesta pandemia? Claro, você vê filmes do Netflix, você vê minisséries. Hoje, a Vida Doméstica oferece uma série de alternativas com imagem. Assiste a esses nossos programas, há muitos outros programas. Mas e a leitura? Que livros você está lendo? Diga nos comentários, que nós voltaremos ao assunto. Muito obrigado e até de repente. Fui! 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 Se inscreva no canal.